Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo, vamos apresentar uma adição. Vamos somar os números 1.239 e 723. Vamos começar escrevendo aqui 1.239, um número com 9 unidades, 3 dezenas, 2 centenas e 1 unidade de milhar. Vamos posicionar o 723 aqui abaixo dele. 723, com cuidado de que as 3 unidades fiquem abaixo das 9 unidades do 1.239. O algarismo correspondente às dezenas, que é o 2, fica abaixo do algarismo correspondente às dezenas, que é o 3 aqui no 1.239. Então, tomando esse cuidado, temos as ordens todas em concordância. Então, vamos começar a adição. 9 mais 3 é igual a 12. 12 o que, professor? 12 aqui, no caso, unidades. A gente deixa apenas duas unidades aqui, na ordem das unidades. E as outras 10, professor, já que deu 12, as outras 10 unidades transformam-se em uma dezena. E a gente coloca aqui, na coluna correspondente às dezenas. E a gente soma. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Então, vamos ter no resultado 6 dezenas. Passando para a ordem das centenas. 2 mais 7, 9. Então, teremos no resultado 9 centenas. E nas unidades de milhar, temos apenas aqui no 1.239. Aqui no 723, não temos algarismo correspondente às unidades de milhar. Então, ficamos apenas com uma unidade de milhar aqui no resultado. Então, 1.239 mais 723 é igual a 1.962. Nós chamamos os números que são adicionados cada um. A cada um damos o nome de parcela. E ao resultado, damos o nome de soma. Então, 1.962 é a soma dessas duas parcelas. 1.239 e 723. Obrigado por você ter assistido até aqui. Se gostou, clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau!